Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Lenilson. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho da função exponencial. Bora lá. Função exponencial. Uma função exponencial é a função de R em R. Esse R aqui é o domínio. Também são todos os x, tá? Você vai usar x, cuja resposta são as imagens, né? Então, a imagem e essa imagem relacionada a y. Então, todo o domínio x tem que ser um número real e toda a imagem y também será um número real. E a função é do tipo f de x é igual a a elevado a x. Também podemos ter, né? No lugar de f de x tem um y. y é igual a... Aí eu vou ter um número vezes a elevado a x. E esse número sempre é o valor inicial de alguma sequência, uma cultura de bactérias, tá? Graficamente, esse gráfico pode ser crescente. E aqui, quem vai estar aqui é o b, ó. O crescente. E se ele for decrescente, que é o caso também, né? Ele venha a cair. É possível também ele ser o b. O a, gente, é a base da potência. Ela é real, positiva e não pode ser zero. Esse é isso que não pode ser zero. E também a base não pode ser 1. Tá? A é a base da função. Aqui temos aqui um exemplo, tá? Exemplo 1. f de x é igual a 2 elevado a x. Voltando ainda na tela anterior, né? Gostaria de falar. Quando esse b aqui não é visível, como o caso que o nosso livro deu, é porque ele vale 1. Então, 1 vezes a elevado a x. O 1 some, né? Fica só elevado a x. Então, toda função y é igual a elevado a x, porque o b vale 1. Esse b é um valor inicial da função. Voltemos aqui à tela 2. f de x é igual a 2 elevado a x. Essa função, olha só, ela é crescente. Olha para o gráfico dela aqui. Por que ela é crescente? Ela será crescente quando a base for maior do que 1. A base nossa aqui é 2. O 2 é maior do que 1. Então, ela é crescente. Para montar esse gráfico, você vai atribuir para x. 2 valores negativos, o zero e 2 valores positivos. Sempre perto do zero. Aí, 2 elevado a menos 2. 2, o 2, esse 2 aqui, elevado a x. O x é menos 2. O que você faz? Você faz 2 ao quadrado. É 4. Por ser expoente negativo, você inverte. Então, isso aqui vai dar 1 quarto. É por isso que eu tenho aqui 1 quarto. O próximo, 2 elevado a nosso x aqui de cima. É menos 1. 2 elevado a 1 é 2. Por ser negativo, você inverta o 2. 1 meio. Por ser negativo, isso aqui é 1 meio. O próximo, 2 elevado a 1. Melhor, desculpa. 2 elevado a 0. O nosso x aqui é 0. 2 elevado a 0 é 1. O próximo, 2 elevado a 1, que é 2. O próximo, 2 elevado ao quadrado. O quadrado, que é 4. Aí, os pares que foram formados... Deixa eu apagar esses rascunhos que nós colocamos aqui. Ora, se o x for menos 2, o y é 1 quarto. Então, vem aqui. Vamos marcar. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1 meio. Aqui eu tenho 1 quarto. O que é 1 quarto? É metade de 1 meio. Se você ver aqui no gráfico, vai dar mais ou menos aqui assim. Primeiro ponto da nossa tabela. O segundo ponto, menos 1 com 1 meio. Menos 1 com 1 meio é aqui. Menos 1 com 1 meio. Menos 1. Menos 1 de x com 1 meio. De y. Aqui. Menos 1 de x. Sempre começa o começo do menos 1. De x. De x. E meio. Meio é aqui. Aqui é meio. E aqui é 1 quarto. O próximo é 0 de x e 1. É aqui. O próximo é 1 e 2. 1 e 2 aqui. 1 sobe, pontilha, 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 até o outro 2. E 2 e 4 é o último. 2 e 4. A gente pega e liga uma função crescente. A imagem dessa função sempre será o conjunto dos reais. E aqui na frente, se a gente somar qualquer número aqui. Se eu somar 1, essa linha sobe. E aqui, como não tem nada somado, se eu somar é o 0. O 0 é assíntota. Seria o ponto mais baixo. Que essa linha chega aqui. Ela chega perto do 0, mas nunca encosta nele. Ela tende a chegar a 0. Ela é acrescente, porque quanto mais nós aumentamos o valor de x, os y também vão aumentando, vão subindo. Ok? Ela é acrescente, por causa disso no gráfico. E olhando na função, a base precisa ser maior do que 1. Então, para cada x1 maior do que o x2, a potência também será. Será, tá? Exemplo 2. Agora, essa base aqui, 1,5, é a mesma coisa que 0,5. E 0,5 é uma base que fica entre 0 e 1. 0 menor... Vamos chamar o seguinte, né? 0 é menor do que a base e a base é menor do que 1. O que isso quer dizer? A base entre 0 e 1. Isso aqui é o 0,5, tá, gente? Quando a base fica entre 0 e 1, eu tenho uma função decrescente. Isso é olhando para a fórmula dela, tá? Essa função é o inverso do exemplo 1, tá? Então, vem aqui, coloca o menos 2 no lugar do x. Então, 1,5 elevado a menos 2. Isso aqui vai dar 1 quarto, né? Você vai inverter por causa do espante negativo. Quando você tem 1 quarto, ao inverter, se transforma em 4. Por isso aqui é 4, tá? Agora, 1,5 elevado a menos 1. Sempre que eu tenho elevado a menos 1, eu só invertei. Invertei o 2 sobre o 1, desce. Não precisa colocar o 1 aqui, né? Então, você vai ter 2 elevado a 1, é o próprio 2. Depois, 1,5 elevado a 0. Todo número elevado a 0, nós vimos na aula anterior, vale 1. Depois, 1,5 elevado a 1. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo, dá 1,5. Depois, 1,5 elevado a 2. Se eleva o 1 a 2, dá 1 mesmo. E o 2 ao quadrado dá 4, dá 1 quarto. Aqui eu tenho 1 quarto. Na hora de marcar o gráfico, o menos 2, que é aqui, vai marcar com o 4, que está lá em cima. Primeiro bolinho aqui, vou marcar. Depois, o menos 1 com o 2. Menos 1 vai subir até a altura do 2. Segunda marcação aqui. Depois, 0 com 1. O 0 com 1 está aqui. Depois, 1 com 1,5. 1 sobe até a altura do meio. Esse aqui é 1,5. Depois, o 2. Aqui, 2 com 1 quarto. A altura do 2 vai ser a metade do meio. Vai dar 1 quarto. E aqui você tem todos os pontos. Liga eles, a função cai. Repare que o x1, sendo ele maior do que x2, quando eu aumento para a direita, estou aumentando. De menos 2, aumentou para 1. Eu aumentei aqui, mas a função caiu. Então, a função 1 fica menor do que o outro. Isso é característica de uma função decrescente. A imagem de um gráfico, tanto faz ele sendo crescente, é R, asterisco, 0, nunca entra, e positivo. Imagem, sempre não entra os negativos, é sempre esse gráfico. Essa curva que você está vendo aí é acima do x. Ela é positiva e nunca encosta no x. A mesma coisa se ela for decrescente, olha. Ela vem caindo, caindo, mas nunca vai encostar. Se você der um zoom aqui, vai sempre ter um espaço entre a reta x e a nossa função. Nunca encosta. Por isso, esse asterisco. Aqui não é, porque o zero não é contado. E positivo, porque ele nunca passa por baixo. Vamos resolver aqui alguns exercícios para exercitar o nosso aprendizado. Vamos lá. Em que ponto do eixo cartesiano as curvas das funções? f de x é igual a a elevado a 2x e b. f de x é igual a b elevado a 2x com a maior do que zero. b é maior do que zero. O a e o b não são iguais. Se você pensar num gráfico, tem uma curva caindo aqui, outra subindo aqui. No local onde elas cruzam, elas têm o quê? Mesmo x e mesmo y. Então, se isso aqui é tudo igual, esse f de x aqui é um y e o g de x é um y, eu posso igualar uma com a outra. Então, ela se cruza no mesmo ponto. Portanto, ao substituir x em f e em g, encontraremos um mesmo valor. Olhando, isso pode também ser uma outra forma de fazer. Olha só, todos os x aqui são iguais também. Você pode jogar esse zero no lugar do x e ver o que vai dar. É uma possibilidade. Olha só, vamos pegar a função f. A função f é a elevado a 2x. Então, a elevado a 2 vezes zero. Colocando a 0 é 0. A elevado a 0 vai dar 1. Então, nós estamos usando 0 e 1. 0 e 1, achamos 1. Então, 0 e 1, outra b. Se você igualar, a elevado a 2x igual a b elevado a 2x, como os expoentes são iguais, você vai ter que o a e b são idênticos. A e b são iguais, então não chegamos a lugar nenhum. Por isso que é melhor substituir. Se fizer a mesma coisa com b, na função g de x, coloca lá no lugar do x o 0, 2 vezes 0, 0, b elevado a 1. Então, o nosso par também continua dando 0. Então, o ponto em comum é o 0, letra b. Número 2. Um exame laboratorial constatou em uma amostra a presença de 50 bactérias com o poder de dobrar sua população a cada 2 horas. sabendo que o número de bactérias desse tipo, após ter horas, é dado pela função, nt é igual a k vezes 2 elevado a e sobre 2, determine o tempo necessário para que a população chegue a 25,500. nós vimos na matéria que toda função do exponencial y é igual a 1b vezes 1a elevado a x. E esse b, que fica antes da potência, é o valor inicial. que aqui, ao invés de b, nós usamos um k. E o valor inicial, são quantas bactérias? São 50. Então, esse k é o 50. Entendeu? Ganhou o tempo aí? Se você fizer isso, você ganha o tempo. Então, se você não quiser fazer isso, você vai jogar ali no tempo zero. No tempo zero, tem que dar 50. Então, no tempo zero, você vai e volta lá na fórmula. joga zero no lado t, zero aqui. Zero por 2 é zero. 2 elevado a... 2 elevado a zero. Dá 1. k elevadão. E aqui o n0 são as 50 bactérias que o iniciado nos deu. Então, o k é 50. Lembrando que não era necessário fazer essa conta, né? Esse numerozinho que multiplica a potência aqui, é sempre o valor inicial. É o 50. Mas se você quiser fazer a conta, a conta é essa. Achamos o k. Agora, eu preciso saber, tá? O tempo, quero saber o t, para a população chegar a 25,500. Vou jogar o 25,600. Vou jogar o 25,600 aqui, ó. Então, no nt, eu vou colocar o 25,600. O k é o 50, hein? O 50 está multiplicando. Passa para cá, dividindo. Então, você vai poder cortar o zero. Cortou o zero? Você vai ter 25,600 dividido por 5. 25,600 por 5, vão dar 512. E aqui 2 elevado a t sobre 2. 512 fatorado é 2⁹. 2 elevado a 9. Você vai cortar as bases da potência, porque eles são iguais. E agora, você vai ter 9 é igual a t sobre 2. Multiplica-se cruzado. O t vão dar 9 vezes 12, dá 18. O t igual a 18. Para quem não entendeu, a fatoração de 512, ó, fatorado, ó, por 2, 256, por 2, dá 128, por 2, dá 64, por 2, dá 32, por 2, vão dar 16, por 2, vão dar 8, por 2, vão dar 4, por 2, vão dar 2, por 2, vai dar 1. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, a 9. É por isso que foi da 9 a 9. Cortamos as bases, né? Ficou 9 é igual a t sobre 2. Multiplica-se cruzado. T deu 18. São 18 horas. Número 3. Indique dentro das opções a seguir, qual delas representa o valor de K para a função ser crescente. Para ser crescente, nós sabemos que a base tem que ser maior do que 1. Então, essa base maior do que 1 é o 2K mais 13. 2K mais 13 maior do que 1. O que eu tenho aqui? Uma inequação do primeiro grau. Jogo mais 13 para a direita, tá? A base é o 2K mais 13. Eu tirei a base e coloquei no lugar de 2K mais 13. Repetir maior do que 1. Jogo 13 para cá. Ele vem negativo. 1 menos 13, vão dar menos 12. Agora, você passa o 2, que está coladinho ao K, ele está multiplicando. Passa dividindo. Então, menos 12 por 2, vão dar menos 6. O K precisa ser maior do que menos 6. Letra B. Número 4. Uma pizza a 185 graus Celsius foi retirada de um forno quente. Entretanto, somente quando a temperatura atingir 65 graus, será possível segurar um de seus pedaços com as mãos nuas, sem se queimar. Supondo que a temperatura T na pizza em graus Celsius possa ser escrita em função do tempo T em minutos pela expressão. Tá aqui a fórmula. Qual o tempo necessário para que se possa segurar um pedaço dessa pizza com as mãos nuas, sem se queimar. Ele quer saber isso aqui. Então, eu tenho que jogar um número aqui. Quem vai ser o T? A temperatura que a gente segurar a pizza é o 65, tá? Não é 185, não. Vai queimar a mão. É com 65 que eu não queimo. Então, joga 65 no lugar do T. Quem vai entrar aqui, ó, 65 é igual 160 vezes 2 elevado a menos 0,8 T. Coluno T é vezes, né? Mais 25. Vamos passar esse mais 25 que tá aqui somando para a esquerda diminuindo. Então, 65 menos 25. E o 160 vai passar para a esquerda dividindo. Ele tá multiplicando, né? Ele passa dividindo. É igual a 2 elevado a menos 0,8 T. Então, 25 passou diminuindo e o 160 passou dividindo. Eu vou, claro, eu vou diminuir, né? 65 menos 25, eu vou dar 40 sobre 160. Corta aqui o zero, né? 2 elevado a menos 0,8 T. Se eu pegar isso aqui, vou simplificar por 4. Eu vou ter 1 sobre 4. É igual a 2 elevado a menos 0,8 T. Gente, o 4 fatorado é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Só que ele tá aqui embaixo, ó. Ele tá embaixo. Precisa subir. Se o 2 ao quadrado subir, é fácil. É só mudar o sinal dele, ó. Tá? Inverteu 4 com 1. Nós aprendemos essa propriedade, né? A elevado a menos 1. É 1 sobre A. Você inverte ele. Essa propriedade nós demos nas aulas de potência. Qualquer coisa, assista o vídeo da aula de potência novamente. É igual a 2 elevado a menos 0,8 T. Como as bases são iguais, você corta as bases. Você vai ter aqui, ó. Menos 2 é igual a menos 0,8 T. Multiplica por menos 1, que é a variável negativa, né? 2 é igual a 0,8 T. É 0,8, gente. Passa pra esquerda dividindo, né? 2 dividido por 0,8. Vão ser iguais a T. Igual as casas, né? 20 sobre 8. Aqui, gente, ó. 2,0 e 20. E 0,8. Agora as vírgulas fora, né? 20 sobre 8. 20 por 8. Vamos lá. 8 vezes 2,16. Mais 4. Vamos lá. 2,5. 2,5 LHC. Número 5. A análise de uma aplicação financeira ao longo do tempo mostrou que a expressão VT é igual a 1.000 vezes 2 elevado a 0,0625 T. Fornece uma boa aproximação do valor V em reais em função do tempo em anos. Desde o início da aplicação. Opa! Início. Então, iniciamos com 1.000, né? Lembra disso? Y é igual a gain que multiplica a potência, né? Ó, esse é o gain é o valor inicial. É o 1.000. Desde a simplicação. Depois de quantos anos o valor inicial dobra? Se ele vai dobrar, aqui, ó. Será 2.000. Porque 2.000 é o dobro de 1.000, né? O valor inicial é o 1.000. Vezes 2 elevado a 0,0625 T. O 1.000, né? Passa para a esquerda dividindo. Então, eu vou ter 2.000 dividido por 1.000 é igual a 2 elevado a 0,0625 T. Corta os zeros, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 elevado a 1, que é o próprio 2, né? É igual a 2 elevado a 0,0625 T. Corta, corta. 1 é igual a 0,0625 T. Esse 0,0625, pra essa pra esquerda dividindo, você vai ter 1 dividido por 0,0625, é igual a T. Quem vai ser o T? Ao efetuar essa divisão, o T vai ser igual a 16. Isso é igual a as casas, né, gente? Assim que faz aqui o T igual, vai igual a as casas, eu vou botar 4 zeros no 1. 1, 2, 3, 4. Você botou 4 zeros. São 4 casas. Embaixo, é... 4 casas. Então, 1 vírgula, agora, 0,0625. Tira a vírgula fossa, tem 10 mil por 625, que vão dar 16. Letra C. Questão 6. As bactérias de uma cultura se triplicam num ritmo muito rápido, né? Se triplicam. Vou multiplicar por 3. É a razão, tá aqui, ó. Esse número aqui. De acordo com a função B de T igual a 5, ou o que que esse 5 é o valor inicial, hein? Tá antes da potência. Em que T é dado em minutos e o B de T é o número de T. Agora, ele aborda um problema baseado nessas informações. Eu já deporei, ó. Criado aqui. Você pode criar outro aí. Quantas bactérias haverá na cultura após uma hora? Eu coloquei uma hora, gente, porque lá em cima fala que o tempo é minutos, né? Aí você vai passar essa em uma hora para 60 minutos. Você achou? Entendeu? a transformação aí, ó? Então, B de... Tempo em 100 minutos. B de 60. É igual a 5. Isso aqui é 5 vezes 3 elevado a 60 sobre 12. B de 60 é igual a 5. Vamos resolver a potência, né? 3 vezes. Quantas vezes o 12 cabe? Cabe 5. é 3 a 5, né? Seria 12 com 12, 24, ó. 3 vezes... 5 vezes 12. 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5 vezes 1, Vendo? Então, 60 por 2 vai dar 5. Olha, 3 a 5. Não posso multiplicar enquanto não resolver a potência. B de 60 é igual 5 vezes... 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 8. 81 vezes 3, 243. 3 a... A 5, né? Deu 243. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, Vezes 3, 21. 243. 243. B de 60 seria igual 243 vezes 5. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 4, 20 com 21 com 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. Então, eu teria 1.215. 1.215 bactérias. Viu como é que aumentou? Começou com 5, né? 5 bactérias. Vai triplicando, né? Muito rápido. Por minuto, né? Então, por isso que a gente usa a função exponencial que ela é usada para crescimento muito rápido, né? 60 por 12, deu 5. 3 a 5 deu 243. 243 vezes 5 deu 1.215 bactérias. Essa é a nossa resposta. A conta aqui pode ser apagada. E assim nós chegamos ao final da primeira bateria de exercício, né? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volta o vídeo, assista quantas vezes quiser. Aí, pessoal, fica com Deus e até a próxima, hein? E aí, tchau.